Vou pegar aqui minha Ferrari, chate, ver se ela tá com os pneus, as paradas, ó, tem que dar um salve na minha mulher, né, ver como ela tá também, acho que vou fazer essa função, mano, eu tenho que falar com esse moleque, eu tenho que pensar que esse moleque me manda, velho, tem papo de 15 e dia que ele tá tentando falar comigo e ele não... Ai, a Leona tá na cidade. Oi, Vidinha, tá onde? Oi, só que não é estranho, acabei de acordar. Hum, fazendo o que? Nada, acabei de acordar. Acabei de acordar, saudades. Saudades, sumiu. Quer ir hoje ver o negócio lá do seu... Se deu tudo certo? Não sabe? Não sei lá, já peguei o resultado. Tu já pegou o resultado? Aham. Pegou mesmo? Ah, eu tô com medo. Calma, mas tu já sabe... Fala, Beca, o que é que tu acha fazer um leilão com todas as facções do seu leiloeiro e todas as facções, é... Falar todos os produtos e tu ter 20% de todo ganho... Manda outro pra continuar, não entendi. Oi, você que entra aqui, entra aqui, entra aqui. Opa! Nossa, matei minha mulher. Calma, você já sabe o resultado? Já. Ah, eu tô com medo, entrei. Tá, então tá, você já sabe, beleza. Beleza. Tá, você já sabe, você já falou já ou não? Você guardou pra você? Não guardei, não. Não guardou. Mas assim, eu fiz um exame, aí a médica, tipo, com o meu pai, mandou fazer outro exame e mandou eu buscar hoje, só pra ter certeza, entendeu? Tá, tu fez um... Aí eu fiz outro também, só pra ter certeza. Tá. E vai pegar que dia? Hoje? Então, hoje é. Que horas? Tem umas 11 horas, por aí, eu acho. 11 horas, tá. Não, acho que meia-noite. Não, meia-noite. Tá. Tá. Quer que eu te deixe lá no gueto? Aham, me deixa lá. Tá, então me dá um salve quando for lá pra ir buscar, que eu quero, né, estar presente aí, entendeu? Sentir dessa experiência. Ah, entendi, tá bom. E aí, como é que foi o dia? Dormiu bem? Tornou bem? Nossa, dormiu o dia todo. Fiquei aí até 6h da manhã, 7h da manhã. Dormiu o dia todo, caraca. Sai do bem, tá bom. Valeu, Will. Oi! Bequinho, caralho. Se você deixar eu pegar a tua irmã, parceiro, te mandou milzão no Pix. Sem zoeira. Só mandar o Pix e já cai na conta, meu amor. Moleque, minha irmã tem 14 anos, Jackão. Tá de sacanagem, rapá. Ah, você vai ver. Vou ver a da sua mãe, aquela vagabundo. Valeu, Will. Cai, cai do carro. Eu não sei que tu caiu, velho. Cai, cai. Tô desengonçado. Peraí. E aí, Jackão. Isso, tá parecendo o Pista, cara. Deixa eu descobrir onde você mora, hein, rapá. Tá parecendo o Pista? O Pitch. Ah, o Pitch? Ah, não, pô. É o Pitch que parece comigo. Ah, entendi. Ele que tá imitando o seu look agora. Aí, você tá atrás da unha vermelha, hein, já? Caraca, eu te vejo depois, eu vou xingar ele pra você. Hein, BK? Oi. Não, já achei, já. Ah, tá. É que eu fiz uma aqui, eu achei que eu não tinha pegado ainda. Ai. Ai, toda vez que tu veio aqui, tô trocando alguém. Ah, foi mal, foi mal. Jogava junto com o Tune, nova conexão com o Escobar e o Rasta, a gente fazia altas bagunças. Saudades. Tô tendo QRR. Não é bem amanhã pro QRR não, hein, rapaz. Não, rapaz, não vai pro QRR não, né. Pode tá grave. Negócio de QRR. Tem a facção aqui da Aurora também. Não era roleplay, agora quer trocar tiro. Ah, não. Tá bagunçado isso aqui, velho. Ô, cadê minha mulher? Tá fazendo exame aí? Leona, cadê? Hein, médica? É? Cadê a Leona? Aí, deu certo, moço. Cadê a Leona? Cadê a Leona? Mulher de 5K. A Leona... Tá aí no hospital? Não. Não? Não. Que isso, desgra... Tá, não? Não, gati. Irmã, chegou aí, ó. Tá aqui sim, rapaz. Alô? Ô, cadê tu? Eu li no hospital, Leona. Não tá aqui, mentirosa. Aqui. Você tá com o corpo do amigo meu aí. A Leona não tá aqui. Cadê a Leona? Isso aí também não... A última vez que eu vi ela tava aqui no HP. Hum, mentirosa. O corpo do moleque tava com... Qual o passaporte? Quem foi que fez o exame aí, na minha mulher aí? Quem foi que fez o exame aí? A trabalhadora... Vem pegar o exame. Cadê, doutora Nick? Chama aí, doutora Nick aí. Chama aí. Ela não se encontra. Tá, então pega o exame. Pega o exame aí. Cadê o exame? Cadê o exame? Resultado. Vamos lá, vamos lá buscar o exame. Sai de mim aí. Você ainda é mulher de 5K? Graças a Deus. E vai ver ele quando? Quando ele vier pra cá. Duvido. Ué? Duvida por quê? Porque eu duvido. Oxi. Nem quem tá no Brasil vai ver quem tá nos Estados Unidos. Mas agora eu vi mesmo. Ué? Agora pronto. Tu não sabe... Tu acha que eu não sei, né? Quem já teve rolos aí, né? Como é, inimigo? Bruninha me contou tudo, Bruninha. Te contou? Bruninha. Ah, sim. Vai. Pega aí o resultado. Deixa eu ver o resultado. Do teste. Deixa eu ligar pra Maria, truco. Você sabe o passaporte dela? Calma. Não sei. Precisa saber? É, só pra ter acesso. Não, o nome é Leona, eu acho. Procurei Leona. Alô? Maria, vem aqui. Faz favor aqui no meu quarto aqui, rapidão. O quê? Coisa rápida. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Rapidão. Tô falando fora RP. Não é pra pegar seu prato, não, né? É, não, é, não. Vem aqui rapidão, rapidão. Tem uma barata aí? Tem não. Vai logo, Maria. Tem não, vem logo. Oi, você tá onde? Oi, tô aqui no hospital, cadê você? Ué, não te vi? É, então, tô aqui, cadê eu tô? Tá onde? Tô aqui na ala de atendimento. Esquenta pra mim. Lá embaixo? É? Mentirosa, não te vi? Meu Deus, eu tava desmaiada, cara. Ah, você tava desmaiada? Tô aqui. Quer pegar o exame? A doutora falou que tá pronto. Quero. Vem aqui, em cima, em cima. Sobe a escada aí. Ah, peraí. Demorou? Tá, já tem o resultado? Não fala ainda, não. Uhum. Uou. Uou. Oi. É, tá tudo trancado aqui. Pede pra quem tá com você aí abrir aqui também. Tá, peraí, tá. Vamos lá abrir a porta, que tá trancado. Onde? Pra lá embaixo, você fechou. Grávida de talbate, chat. Entrou. Não, Prince, desce, para de ser curiosa. Cadê o corpo do moleque? Sei lá, mano. Corpo do moleque, rapaz. Guardei o carro. Não tinha ninguém mais no carro, não. Guardei o carro já. Ah, tá bom. Tô falando sério, tô falando sério. A barata. Nossa, Maria, estourou minha pizza. Ué. Ué, já tava quente. Botou quantos segundos? 20. Meu Deus. É, meu Deus. Ó, a sala da Prada é uma e a do deputchefe. Você é deputchefe. Programa do Ratinho mandou 5 reais. Você não é o pai. Sua mulher te traiu com um cheeseburger seu cornô. Esperar mais alguém? Ó, uma dúvida. Nesse exame, digamos. Nossa, vou precisar de outro. Nesse exame, digamos. Se ela estiver grávida, dá pra saber quem é o pai? Ou tem que fazer outro exame? Teria que fazer outro exame. Entendi. Posso falar o resultado? Calma. Precisa de alguém mais chegar? Será se é bom ou se é ruim? Ó, eu já sei o resultado e eu só fiz o outro exame pra ter certeza. Eu vou deixar ele ver. Esse é o resultado do segundo ou do primeiro exame? Do segundo exame. Segundo. Segundo, calma. Deixa eu... Vou chamar o Gugu aqui, porque ele é importante para mim. Tá bom. Vai chamar o Gugu? É. Tá. Visão. Gugu. Visão. Pô, tá... Ô, mano, maconha já? De novo, véi? Ué, mano, falei visão. Fala aí, mano. Ô, todo lerdo, cara. Eu te convidava aqui pra um bagulho especial e tu... É do caralho, rapaz. ...quei moscando no bagulho, e tu fica dormindo. Eu fumar minha maconha suave, mano. Ô, mano, maconha. Papé reto, todo lerdo. Tipidade, rapaz. Fez alguma coisa no galinheiro? Acorda no bagulho. Tava trelando eu. Pois é, por quê? Morreu? Pois é, não. Porque eu quis. Não, né? Não, porque eu quis. Não sei. Nem entrei. Sei. Lerdão. Mando maconha. Duro. Tá dormindo, rapaz? Vem aqui no hospital. Tô te esperando. E depois aconteceu o quê? Demorou, tô brincando. Tô te esperando. Sala da Prada. Entrete aí, mano. Aqui em cima. Sala da Prada. Vem cá. Tá, mano maconha. Nada demais aí. Vem logo, mano maconha. Quer que leve o 2T? Mano, tô te convidando, mano maconha. Traz aí o 2T também. O 2T parece que tem alguma coisinha com ela aí. Vem logo, mano maconha. Vem logo, mano maconha. Vem logo. Vai se foder, cara. Calma aí, ele tá chegando. Tá no caminho. Não é problema. Enquanto isso, vou comer minha pizza. Deixa eu limpar aqui os talheres, né, galera? Mas eu vou precisar de outros talheres aqui, porque... Meus estão sujos de ketchup. Certo. Legal, hein? E aí, PK? O que você acha que é? Eu acho que é menina. É positivo ou é falso o que você acha? Ah, tá. Pera aí. Calma aí, deixa eu... Meu Deus. Calma aí, calma aí. Espera. Não, mas o pior de tudo é que, tipo assim... Você viu, né, que ele falou que se eu estivesse grávida, ele quer fazer DNA. Ou seja, ele não confia em mim. E eu não fiquei com ninguém além dele, entendeu? Então, eu, sinceramente, tô pensando que eu sei ser negativo. Vocês estão junto há quanto tempo, doutora? Faz muito tempo não, gente. Só se tem uns pegas aí nesses dias. Ah, sim. Você queria ter uma criança agora? Eu não sei, doutora. Eu nunca fui mãe, entendeu? Então, eu não sei se eu quero, entendeu? Entendi. E ele queria, será? Ah, não sei. Você queria, PK? Não sei. Não sabe. Eu acho que ele tá bem ansioso por esse momento. Você tá convidando pessoas especiais. É, então. Se o seu amigo chegar aí, você falou que é na sala da Prada, a sala da Prada é a outra ali na frente. Será que ele vai saber onde é? Eu não sei qual é a coisa, o biscuit lá embaixo. Sei lá. Hum, peraí. Estou comendo. Deixa eu ver se o Alberson tá no site. Você pode entrar, hein? Google, tá chegando? Estou, tô procurando. Aqui em cima, mano, maconha. Calma aí, já tô chegando, Jack. Eu fui buscar o 2-3 lá, não quero de café. Meu Deus. Ei, vem gerar o P1 aqui, dá uma moral aqui. Ok. Vou levar esse cara da Suesca aqui. Aí veio o negócio. Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz. Vamos comigo. Ó, é legal. Vamos comigo. Vamos fazer uma coisa feia. Eu vou procurar o que tá por aí. Ô, irmão. Certeza que vai me deixar algemado, rapazão? Sim. Melhor comer soltar, hein? Por quê? Acho melhor comer soltar, rapazão. Viro. Viro eu te pegando. Bebe mandou 5 reais, chama a Yara e o Zubkin. Olha, o cara me derrubou, tá vendo como é que é foda, tá vendo como é que é foda. Demorou, vamos lá comigo, vamos lá ver comigo, vamos lá ver comigo. Qual foi? Vai meter essa? Vamo lá ver comigo, vamo lá ver comigo. Vê o que? Tá maluco? Vamo lá ver comigo, vamo lá ver comigo. Vamo lá ver comigo, vamo lá ver comigo. Vem, vem, vem. Vem comigo. Mano, vai querer ver comigo também? Que 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 é? Ô, Gugu, vai vir não, mano, maconha? Ué, mano, os caras... Todo burro, véi. Todo burro. Não, então não é isso, tu é todo burro. Vou te... Vou te... Tu é foda, hein, mano, maconha. Arrumando treta aí, mano. Sem voz e tem nada, mano. Sem voz e tem nada, mano. Sem voz e tem nada, mano. Ô, Bequim. Fala. E aí, Ara? O que é que tem aí, Ara? Ah, não tá mais lá, não? Tá. Que isso? Nossa. Você sem áudio é mesmo? Mano, eu vou lá. Não, tu não vai mais participar, não. Vai mais participar, não. Cancelado. Tô logo, cara. Tô aqui, mano. Então... Ué, vocês não vão ajudar os moleques, não? Os moleques tão em QRR. Vai lá ajudar. Não, mano. Não tem como não, mano. Você é louco. Oxi. Vai, Bequim. Vai. Do nada? 50k, rapaz. O que aconteceu, mano? Você teve sorte? Eu ia chamar a cidade inteira pra vir aqui. Calma aí. Vem cá. O que aconteceu, Maria? É? Voltando. O que aconteceu? Então, tipo assim, tem muito carro. Tinha... Meu Deus. Eu quase morri. Tem muito carro na favela. Não sei. Opa, galera. Opa. Opa. Meu Deus do céu, velho. Os caras esperam todo mundo desmagar. Ficar assim, ah. Eu só espero que não seja o Bob. Tenta descobrir pra mim quem é, Maria. Já vou dar uma bica na sua barriga, entendeu? Meu Deus. Fala. Fala aí o resultado. Trouxe as pessoas importantes pra mim. Leona, certo? Puta que pariu. Olha, esse é chamado. Eu era uma pessoa importante. Caralho. É positivo. Betagascg positivo? O quê? Seu companheiro falou que seu nome é Leona, certo? Hum. Certo. Que Leona tá dando positivo. Vixe, acho que esse negócio tá errado. Vixe. Doutor, acho que esse exame tá errado. A gente do Lipa mandou cinco reais e um centavo. Fala o seu passaporte. Eu perguntei nem o que sabia. Eu perguntei nem o que sabia. 31, 20. Vamos ter a ideia dele. Uou, galera. Rapaz, cadeira boa. Nossa. Ele vai virar par. Que da hora, rapaziada. Que rio, velho. Gostou, xexé? Meu Deus. Coitada da criança. Boa, caralho. Muito legal. Vai ser muito divertido. Isso. Vai ser divertido pra caralho. Não vai ser divertido. Um pouco na favela. Vai ser muito legal. Pelo menos eu fiz, né? Não você que assumiu o filho cocudo da Duda com Dubai. Isso aí. Uuuu. Uuuu. Nossa. Vai ser muito divertido. Vai ser muito divertido. Foi negativo mesmo, tá? Deu o quê? Nossa. Negativo. Aleluia. Graças a Deus. O que você riu, Milena? Não vai ter que ir. Vamos, galera. Deu negativo? Deu negativo. Deu negativo, deu negativo. Agora. Nossa. Tristeza. Mas deu o quê então, doutora? Virose? Ontem deu virose. Eu só queria saber... Sim, os seus sintomas você vai ter que tratar como uma virose mesmo, tá bom? Ué. Porque um neném não é dessa vez. Graças a Deus, doutora. Eu tô até mais aliviada. Uau. Mas eu acho que ele não, viu, doutora? Eu acho que ele queria. Eu acho que não, que ele tava falando que ele ia fazer até DNA aí. Fim das dúvidas, só debrucar ali que ele já mete outro, filho. Meu Deus. Aqui não, por favor. Vamos, vamos, galera. Tá de boa. É isso, doutora. Muito obrigada, viu? Nada, imagina. Uau. Eu achei que não seria pai. Tô triste. Há um divórcio? Há um divórcio. Tô triste agora e não vai ser mais pai. Caralho. Bora embora, galera. Não anda perto de nós, não, Leona. Espera a nós descer. Depois tu desce. É publico. Não por onde eu quiser. Ei, princesa. Biscoiteira. Que que tu tá esperando aí? Papo é reto da menina que eu namoro. Tu vira amiga, mano? Papo é reto. Tá pior que a Lauren. Tá pior que a Lauren. Tá pior que a Lauren. Papo é reto. Peraí, peraí. Deixa eu dar a cartada final aqui. E outra coisa. Não chega mais perto de mim. Fechou? Eu? Acho que ela quer chegar perto de você. Ok, tchau. Não falei com você, princes. Bora. Vai com Deus. Vamos. Resolveu o problema. O que que tá acontecendo na favela? O que que aconteceu? Viado. Não queira saber, não. Puxa o cara. Mano, os cara só droppou, velho. Aí estava vindo pra cá, os cara só droppou e começou a tirar. O gringo mandou 5 reais. Bora. Cês tá preto, bora. Errou o buraco, né? Próxima vez o S adiu na beloula. Isso aqui não vai ser aquela papel. Não, não vai, não vai. Não sabe quem é nós. Eu vou ser pela diversa. Apesar que ele está nessa cor. No online, Adobe mandou 5 reais. Mamoubi, que? Outro, ó, pai. Achei que eu seria pai, mano. E agora em procura outra mulher fraco. A gente tinha um Aston Martin preto. Hum. Mano, eu já tava na pira de ser pai, papo reto. Pensando em fazer negócio de... Sabe, na época que eu fiz com a Clarinha de descobrir se o filho era homem ou mulher, sabe? Do bebê, como fala? Chá de bebê. Caraca, casamento. Eu tô achando que falsificaram, então, esse negócio aí, viu? Poxa, mas você queria casar com ela ou você queria só o filho? Não, mas é bom, né? Casar quando... Tá, os cara droppou e foi embora. É isso. Ué, Maria, o que aconteceu, Maria? Tiro rolando isso aí, moscando, parça. O que aconteceu, Maria? Quem chegou aí, Maria? Eu tava vindo lá, né? Aí, o pessoal da Turquia tava aqui e tal. Aí, começou a descer uns 10 carros, uns 2L preto. Pronto. Pronto. Desça com aqui. Tinha Aston Martinis, né? Aston Martinis. Aí, começaram a atirar sem... Eu achei que foi estimativo nenhum. Ai, eu achei esse cara. Aí, eu comecei... Aí, eu tenho que fugir. Eles atiraram no meu pneu e eu não caí. Oi, estou, estou, Yara. Vai, sobe, 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 sobe. É... A gente acabou de sair da prisão. Passei, passei, passei. Eu vou passar a PT aqui pro moleque que não vai ter arma. Deixa eu pegar minha arma ali no baú. No baú não tem, não? Dá pra me encher no baú, Yara. Ah, tá dando pra entrar na favela? Mano, nós estamos dentro da favela. Mas e aí? Por que que droparam, mano? O que que aconteceu, velho? Os caras só dropou e atirou, velho. Mano, nós tava aqui na frente, cara. Os caras só dropou e atiraram. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, literalmente nada. Só droparam uns 50 carros e atiraram pra nós. A hora que nós estávamos indo pro HP, meu irmão. E tem mais gente morta? Porque eu só tô vendo dois, sabe? E foi os caras... E foi os caras da... Mano, tinha um Aston Martin preto, mano. Quem usa esse carro preto é os caras da bop. Os caras tudo de preto dropado. Eu vi, mano. Ah, tá. Mas morreu só dois ou morreu mais gente? Morreu muita gente, eu acho. Cadê os corpos? Porque eu não tô vendo ninguém. Ah, não sei. Pô, vocês pegam os corpos? E aí, Mano? É nóis. Mano, nem tinha muito dos nossos. Se morreu, deve ter sido um só no máximo. Porque a maioria tava indo tudo pro bagulho lá. Porque morreu, deve ter sido só o Jason e a Yasmin, mano. Ah, e foi os dois corpos que eu vi ali, hein? Mas os caras em 50 matam dois? Não tinha muita gente não, viu? Mas tava de saída já. Aí pegou ralando quando deram tiro. Mano, como é que pode, velho? Fiquei igual, velho. Tinha 27 cabeças. O cara do... Nós parou. Nós parou. A galera quitou. Não era tudo aquilo não, mano. Era bof, mano. Era bof, cara. Mas cara tá morrendo um galinha e ele vai vir cobrar depois. Tinha Aston Martin preto só se os caras roubaram, mano. Mas os caras estavam com Aston Martin preto e os caras estavam com Aston Martin preto também. Mas teve treta com os caras da Penha também, mas matou todos eles hoje na pista. E aí? Aquele bagulho da Penha lá pediram pra acessar, daí? Itália chupa fofo mandou 5 reais. Biquinho, tá vendo? Na época da Itália era metida toda hora, mamadinha toda hora, tudo gostosinho. P2, tá de boa pra entrar? Tá, tá, tá. Tá de boa. Ou, Dk. Tu já comprou o Seven? Uhum. Ah, man, que tal. Tem um deles aqui no Hospital FJ. Um site preto com um cara desses aqui dentro. Piado, os caras tinham um Aston Martin preto, viado. Mas aí é foda também. Então, olha só. Esse carro preto que tá aqui, tava falando com o cara da BOP, tá ligado? Eu vi com o Dolin trazer o corpo de o Sultan. E eles tão falando aqui. A mina do energético, a Maria, falou que eram os caras todos de preto, mano. Então, tem uma stat aqui no HP que esses caras tem, pô. No HP? É, no HP, stat de preto. Vou aí ver. Mano, eu tô com um carro lotado de municão dos caras. O que aqui? Eu. Tá cheio de municão. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Tem uma novinha aí, cara. Tem uma novinha aí dentro, velho. Uou. Então é esse mesmo. Quem é? Quem? Uou. Quem é essa princesa? Duda da penha. Duda da penha. Duda da penha. Duda da penha, é. Solteira. Mandraka xerêca roxa mandou 5 reais. Saudades dos tempos que você chupava meu mato, você chupava bem e ainda deixava tudo ensopado. Quer se dar um beijo? Duda da penha. Que isso? Vamos. O que que você acha? Quem é aqui? Não, não tinha água. Bequinha. É, tu é que namora é? Não, namorava. Tô solteira agora também. Bora. Ai, entendi. Só um linguinha, coisa rápida, só um beijinho. Que isso, moço. Vamos? Rapidinho. Não, moço. Obrigada. Por quê? Não, eu decabei de te conhecer, moço. Que isso? Anota meu número aí. Pode falar? Pode. 157157. Manda um salve aí no zap, bebê. Aham. Você conhece a Milena? Conheço. Ah. Duda da penha, né, Samana? Eu... Eu sei a tia dela. Eu sei a tia dela, não tenho problema não. Aham. Valeu, Guzada, pelo 100 bit. Deixa eu dar um beijinho agora que nós já se conhece. Nós já se conhece aqui. Rapidinho, só. Que isso? Celinho, vamos, Celinho. Vem, Celinho. Eu tô, rapidinho. Um Celinho. Um Celinho, Celinho. Meu Deus. Um Celinho. Uou, Celinho. Ah, tá bom. Um Celinho. Um Celinho, sei no outro, tá bom. Uh, quer que eu te deixe aonde? O Juninho dá lá e fica doido Oi? Quer que eu te deixe aonde? Ah, pode me deixar aqui o pé, não tá? Aqui mesmo, tá bom Vamos conversar melhor, eu vou dudar a pena Tô indo dormir hoje, mas amanhã a gente conversa, tá? Uhum Tchau Tchau Rian, tá onde, Rian? Rian, tá? Por aí? Vim aqui verificar que a X7 não tava no hospital não, tô voltando Só que a menina, o cachorro pegou a menina Ouviu a menina? Não, mas eu vou te deixar o carro aí De quem é o carro aqui? Onde é que você tá, amigão? Tô chegando Vixi, tá bravo quebrando Qual era o seu envolvimento com a menina? O cachorro pegou Eu peguei ela na pinha pra trazer a muna aqui, mano Se não tinha ninguém na rádio, ela trouxe 500 municípios Ah, pegou da pena Eu acabei de conhecer ela Ah, achei que tu tava se envolvendo Não, eu acabei de conhecer Faltou 500 municípios, ela trouxe pra mim, tá ligado? Ah, então tá bom Por quê, Kuzão? Só pra saber, né? Só pra saber, agora você descarrega o município, só pra saber Bora lá, negocinho Vamos, vamos Vamos pro negocinho Deixa os municípios no meu carro Tá suave Isso é meu amigão, você tá ligado? Isso é meu amigão, né? Aham, guarda lá o carro pra gente pôr o negócio Tchau, tchau, tchau